E aí LR, tá tipo a majestade do beat, né velhinho? Da hora é legal, só não se esquece, imperador também é súdito, falando joão Rio na base, marro dona, peidou quando viu o tamanho Então tu vai vir meu bocano 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 Ainda falou que o magrinho parecia o golano Dei duas botadas de gala, filha da puta Dei duas botadas de gala, piranha, falou que não tá aguentando Dei duas botadas de gala, piranha, falou que não tá aguentando Então tu vai vir meu mamando Então tu vai vir meu bocano 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 I, i, mamô I, i, mamô Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou I, i, mamô Ih, ih, mamo Quem não fode chupa, quem não fode chupa Vira a cara na boca, elas falam que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa Vira a cara na boca, elas falam que não machuca Pio na base, marro dona, pego quando viu o tamanho Então tu vai vir me ubocano, então tu vai vir me ubocano Então tu vai vir me ubocano Dei, 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 dei Duas botadas de gola piranha falou que não ta aguentando Dei duas botadas de gola piranha falou que não ta aguentando Então tu vai vir me bocando Então tu vai vir me bocando Hã splendendo Mais fãao Aí da falou Que o magrinho pareceu Dei duas botadas de gala, filho da puta Dei duas botadas de gala, piranha, falo que não tá aguentando Dei duas botadas de gala, piranha, falo que não tá aguentando Então tu vai vir me mamando Então tu vai vir me mamando I, i, mamô, i, i, mamô Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou I, i, mamô, i, i, mamô Quem não fode chupa, quem não fode chupa Vira a cara na boca elas falam que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa Vira a cara na boca elas falam que não machuca E aí LR, tá tipo a majestade do beat né velhinho Da hora é legal, só não se esquece Imperador também é súdito, falou já Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Certo 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 Certo